Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, estou indo ali agora na Serraria de São Siverino A gente encomendou umas tábuas de carne Estava precisando aqui em casa Uma tábua para cortar a carne mesmo, né? Quando vem os pedaços da carne, assim, preparar um frango Cortar um frango, coisa assim, do tipo, quando for tratar Uma tábua grande, que a gente tem é pequenininha E uma dá para legumes também A gente tem uma tábua, tipo uma bolacha, né? De madeira E aí usa ela para tudo Aí estava É... Pressando de outra, né gente? Aí encomendei a Serraria de São Siverino Uma dessas grande mesmo Modelada e outra para verdura Então eu fui lá ontem Aí disse que ia fazer ontem à noite E hoje eu podia ir pegar Então eu estou indo lá agora, beleza? Acompanha aí, deixa aquele joinha Inscreva-se no canal, compartilha o vídeo E vamos lá Olha o tempo como está, gente Bem nublado, né? Choveu um pouco, mas... Mas não foi tudo aquilo que a presão estava marcando, não Maracujá aqui, ela cerca dos nossos vizinhos Ali está feioso, as suas madames Ali está alitado agora, vai descansar Mas é, umas duas, quase três horas da tarde, eu acho Se não for, se não já for três Eu vou subir lá É pertinho aqui Um pulinho eu chego lá Olha, gente, estou quase chegando já Os punhos desse canto aqui É esse pé de ciguela Que cobriu a estrada toda aqui já Quase um túnel Tem uns aqui do lado de baixo também Olha as serras ali, gente Coloquei outra câmera aqui Para vocês verem a dimensão Estava bem ali, olha, de manhã Consertando a água Caminhadazinha de lenha, gente Olha Essa visão aqui O pasto como está depois da chuva Bonito por demais, viu Ela está nublada, né Não está dando tanto para ver Mas quando o sol sai Fica bonito demais, gente E aqui é a Cacel Severino Ver se ele está na serraria dele E ver se as tábuas estão prontas, né Ele disse que de manhã podia passar aqui que estava Aí de manhã eu fui agitar as águas E vim agora à tarde Muita água, gente E por aqui, olha Isso aqui tudo embaixo é embrejado Essa parte aí Procurei muito As guiné por aí Acharam um bocado bem ali embaixo Lá do outro lado Lá da frente As guiné andavam bastante Vamos lá Vamos ver se as tábuas estão prontas Olha, gente Estamos ali Ele está terminando de fazer a tábua de verdura E eu vim aqui mostrar para vocês Olha a chuva aqui Já deu cada trovão ali para baixo Trovão grande mesmo A pessoa pensa que vai Que a chuva vai vir para aqui agora Mas Até agora nada Bonito tempo para chover Ali é a caixa d'água Que antigamente a gente fazia com piscina Quando era mais moleque Só havia aqui mais menino A gente era tudo anduidade Os filhos dele As filhas dele também eram tudo anduidade só A gente só via aqui onde era moleque Se tiver, tem Tem um quartinho aqui Que era tipo Sei lá Tem um quartinho E tipo A piscina ali, né Que é a caixa d'água grande Aí parecia que Acho que era um barzinho Antigamente, não sei Mas era bom que era mais Olha, gente Acabei de chegar Já descansou, amor? Foi, eu acabei de acordar Desmantelar ele falando para baixo As galinhas batendo na outra Olha aqui suas tábuas Agora pesa também essa de baixo Eita amor, é verdade Quero ver agora Isso aqui É da verdura Bem maneirinha Isso aqui Ela ficou fininha, né? Olha, deixa eu mostrar a espessura dela aqui para o pessoal Bem feitinha, não é amor? Foi aí Ele fez agora essa Agora? Foi, eu ajudei Eu tô todo meu lado de pó Eita amor Só no filme Só no filme é que é muita zoada, né? É Aí não deu para filmar Nossa, já que ficou ótimo Toda juro, né? É Mas olha E essa daí Em tratar um frango agora Cortar um peixe aí É grande Aquela é redonda Pequeninha Não tem posição para cortar uma carne Aquela ali só para cortar uma panela de cima agora É, é verdade Né? Esse é o lado de baixo Eu perguntei para os prezados Tirar uma tira Mas para deixar mais fina Para agulhar Eu disse que não Estava bom assim Diga aí Olha Está boa Boa, né? Beleza Foi Fez até um mundo diferente Aqui, ó Foi Aí eu encomendei outra dessa Para dar de presente a mãe e a avó Para as vó na rainha, né? A de carne elas têm É Mas a de verdura assim, não Acho que eu encomendava Essa outra Eu também perguntei Se ela quer uma dessa outra É, perguntaram Né? Porque elas também cortam muita carne, né? A carne da sua menina Todinha Então é isso aí E agora, gente Eu vou lá no cercado do seu Antônio Opa Lá no cercado do seu Antônio Olha se o pasto já está grande, né? Como é que está o pasto? Como é que está saindo lá? Mudado já está, né? É Porque segunda-feira já faz 15 dias Que eu tirei as de lá, né? Então choveu bastante Choveu antes Choveu depois Vamos ver se vai estar bom, né? Então é isso Vamos ficar em casa, né? Está querendo chover, gente? Bonito para chover, ó Está fazendo frio, amor É Por isso eu também muito também, ó Porque está friozinho, amor Mas foi muito, não Não, foi o quê? Uma hora, eu acho Uma hora e pouco Não foi uma hora e pouco, né? Não foi muito, não Aqui está os bichinhos também Vou jogar uma comidinha para eles agora E é isso aí, gente Volto com vocês daqui a pouco Ah, gente Cheguei aqui no terreno, ó Olha que maravilha Que está ficando aqui, ó Espera, não sei Mas essa cordeira está quebrada Depois vou até ajeitar Olha O capimzinho está saindo, viu? Ficando verde novo Segunda linha completa 15 dias Eu acho que eu teria desde aqui O poste é brotado demais, né? Gente, quando chove Olha Olha o seu calipto Que coisa linda que dá Vou entrar aqui na casa de São Antônio Está do mesmo jeito Não ia trabalhar aqui mais, não Acho que dá Com isso que eu mostrei Não ia trabalhar mais, não Oxi Meio sal de cimento aqui aberto Esse chuveiro vai perder O gosto das bezerras aqui, ó Olha aqui atrás Não está ficando bonito aqui, viu? Fizinho verdinho de novo Já está um pouco escuro A gente não pode vocês verem também Mas está bem verdinho já, gente Na frente também aqui é bem descampado Bem descampado meio Aqui era a parte pior que tinha Aqui embaixo Essa testa aqui Reduzitada para a chama Dá uma olhada nesse pézinho de manga aqui Tem um bocadinho de manga Madura não tem nenhum, acho, ainda Espada Acho que tem um bem de ver já, viu? Madura não tem nenhum Madura não tem nenhum Posso ser que essa tem A gente vai ficar um Meio reservado aqui, né? Para depois voltar A gente vai cuidar de novo Já tem um pacho crescer mais Trazer agora eu poderia trazer Mas esse pacho está muito Novinho, né? É onde elas pisarem Como está prometendo A gente vai chover hoje já novo, né? Aí é melhor deixar ele Aumentar mais um pouquinho Nossa, que já está bem Bem maduro Quase madurinho, gente Vou levar essa E é isso aí, meu povo Espero que vocês tenham gostado De o vídeo de hoje Muito simplesinho Só pegando as coisas Que a Luta tem pedido Né? As tabuazinhas dela E Mostrando aqui o cercado, né? O pessoal estava perguntando Se já tinha saído o pacho Se já ia trazer de volta para cá Mas ainda não Daqui uns dias Quando crescer mais É que eu trago Ficando tudo velhinho Novo aqui já Fé em Deus Logo, logo Acabou de trazer elas Não é isso? Pois valeu Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Está formando chuva, viu? Formando chuva Bota mais chuva agora Para esse pastinho aqui É bom Né? O pastinho para a gente também Que está quente demais E a manga aí Dá coisa mais linda também Só que não carregou muito não Comparado a outros Mas mesmo assim A gente tem bastante manga aí Valeu, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus